Oi gente! Tudo bom com vocês? Feliz ano novo! Feliz 2018! Gente, eu tenho que agradecer vocês pelo ano que passou, por 2017. Mas vamos fazer uma retrospectiva? Vamos voltar? O ano de 2017 começou com as minhas férias, né gente? A gente foi namorar um pouquinho, né Dudinha? Fomos para um paraíso, é gente, lá em Porto Rico. E é claro que a gente deu uma esticadinha até Nova York, pra comer bastante, passar um friozinho, namorar mais um pouco. Ah, eu mereço, né gente? E chega de férias, é hora de voltar para o Brasil e começar a me preparar para o carnaval. Gente, esse ano eu fiz questão de compartilhar com vocês a loucura que é o período pré-carnavalesco. E pra isso a gente criou a hashtag Carnaval da Sabrina, pra mostrar pra vocês toda a preparação. O carnaval começou já com o baile da Vogue, o famoso baile da Vogue, que eu vou todo ano. Eu fui apresentar o baile com a Tata Werneck e o Bruno Astuto. E já que o tema do baile era zodíaco, gente, eu sou aquariana, futurista, eu vivo o futuro. E eu fui de futurista, acho que ninguém entendeu, mas tudo bem. Eu me diverti muito. E chegou o grande momento, o desfile em São Paulo, na minha, na nossa, Gaviões da Fiel. E aí corri pro Rio de Janeiro, porque tinha o desfile da Vila Isabel, né? Gente, eu sou rainha da Vila Isabel há oito anos e é sempre uma emoção entrar na avenida. Ai, gente, todo carnaval tem seu fim e é hora de voltar ao trabalho. E é o nosso programa da Sabrina, né? Olha só quantas estréias legais a gente teve esse ano. Deixamos as donas e seus animais de estimação com a cara de um e o focinho do outro. Ai, várias festas incríveis, porque hoje é dia de festa. E teve o quadro de namoros mais animal que você já viu. Meu amor é o bicho. E olha, nesse ano eu trabalhei, viu? Trabalhei ao lado de quem faz a coleta seletiva. Eu virei caminhoneira, atendente de pedágio na ponte Rio Niterói, policial ambiental, guarda-vida e até participei da equipe de resgate nas estradas. E como eu sei que vocês gostam de aventuras, eu também fiz um rapé ou uma pedreira, fui indígena e até arrisquei uma participação no DVD da Nayara Azevedo. E por falar em Nayara, olha só quanta gente legal passou pelo nosso programa em 2017. Simone Simária, Nego do Borel, Thiago Iorque, Cláudia Leite, Zizé de Camargo Luciano, Marai Maraíza, Lucas Lucco, Joelma, Matheus e Cauã, Zé Felipe, Chitãozinho Chororó, Eduardo Costa, Sandy, MC Gui, Fernando e Sorocaba, Ludmila, Tiririca, J Balvin. É gente, muita gente, muita gente, 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 gente pra caramba. E a gente viajou bastante pra mostrar quanta coisa legal acontece por aí. Fomos pra Miami acompanhar a gravação do DVD do Wesley Safadão. Conhecemos Barcelona com direito a uma visitinha na casa do Neymar. Descobrimos as belezas de Portugal, seus deliciosos pastéis de Belém e conversamos com pessoas que você ama. Bruno e Marrone, em março, eu vou te mostrar. Gente, mas esse ano eu nunca alinei meu passaporte só pra trabalhar, não. Eu fui com o Duda pra Saint-Tropez e pra Paris. É gente, em Saint-Tropez a gente viu uma dona de pertinho, Leni Kravitz, ai foi uma delícia. E você também acompanhou essa viagem aqui no nosso canal, né? Aliás, gente, eu quero agradecer demais todos vocês. Muito obrigada também a todo mundo que participou do nosso canal. Teve a Giovana Eubank, Simone Simária, youtubers como a Kéfera, Castanhari, Mariana Saad, Flávia Pavanelli, o Carlos, os Irmãos Rocha, a Joyce Kitamura, Larissa Manoela, Felipe Neto. Ai, gente, muita gente, muita gente. O Faro, e no nosso canal você aprendeu dicas de coreografias e também como se comportar no primeiro encontro, né? Análise dos looks das famosas. Gente, enrolou até uma DR com a minha sogra, Leda Nagli. E que ano foi esse, hein? Será que eu mereço tanta coisa boa? Até prêmios eu ganhei por tudo isso. Eu só posso agradecer a todos vocês que me acompanharam o ano todo aqui no canal, no meu programa. Muito obrigada, gente. Um feliz 2018 pra todos vocês. Com muito amor, com muita saúde, tá bom? Que todos vocês realizem os sonhos. Porque, gente, 2018 é nosso! E vamos votar direito em 2018, hein, gente? Vamos votar direito. Eu vou entrevistar vários políticos aqui em 2018 também, pra gente poder entender o que tá acontecendo. E, ó, 2018 a gente tá junto, tá? A gente tá junto. Tô preparando muitas novidades pra vocês. Feliz ano novo. Amo vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.